Agora empurra um pouquinho, vai lá, empurra ela um pouquinho, Fabiano, para ela andar aí, ó Ué, o filme anda que você parou ou não? Não para não, Elis Não para não, vamos, vamos, vamos Não vai precisar me puxar Vai puxar aí pra lá, Elis Vai, bota o pezinho Eu não posso Eu não posso, eu não posso Eu tenho que continuar É, vem, vem, vem Beleza, vamos, vamos Vamos lá Isso, vai indo, vai indo, vai andando Tô filmando Até lá na frente, até lá na frente Isso Isso, muito bem Vem, 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 continua, continua Vem, vem, continua, continua Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem mais até aqui, até eu não estou aqui, ó Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Isso Vai, vai, vai 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 mais um pouquinho Vai Isso Isso Isso, muito bem Isso, pra frente Isso, vai, vai mais, mais, mais Beleza Isso Beleza Vai lá até o final Isso Isso Isso